Olá amigos, sejam todos muito bem-vindos. Decisão sobre a revisão da vida toda do INSS pode ficar até para depois do mês de agosto. Você está no canal Fênix da Informação. Eu sou o professor Walter Júnior. Como sabemos, no STF o julgamento da revisão da vida toda está empatado. 5 ministros votaram a favor dos aposentados e 5 ministros votaram contra. O voto de Minerva é do ministro Alexandre de Moraes ou será do ministro Alexandre de Moraes. A chamada revisão da vida toda do INSS vai ficar para agosto ou até para depois de agosto. Vejam por que isso pode acontecer. As férias dos ministros do STF começam no dia 1º de julho. No Supremo Tribunal Federal, o ano judiciário é dividido em dois períodos, sendo as férias em janeiro e julho. O recesso forense acontece entre os dias 20 de dezembro e 6 de janeiro. Isso de acordo com o artigo 68, parágrafo 1º do Regimento Interno do STF. De acordo com o artigo 78, ficam suspensos os trabalhos do tribunal durante o recesso de final de ano e nos dois períodos de férias. Vejam que no Supremo Tribunal Federal, o ano judiciário é dividido em dois períodos, sendo as férias em janeiro e julho. Os ministros têm duas férias por ano, além do recesso forense entre os dias 20 de dezembro e 6 de janeiro, de acordo com o artigo 78, parágrafo 1º do Regimento Interno do STF. Com o placar empatado em 5 a 5, o recurso 127.69.77 está nas mãos do ministro Alexandre de Moraes, que pediu vistas ao processo antes de dar seu voto e será decisivo para os aposentados. A revisão da vida toda prevê a utilização de todas as contribuições ao INSS feitas pelo trabalhador ao longo da vida laboral, mesmo aquelas anteriores a julho de 1994, antes do Plano Real. Afinal, como será essa retomada? O ministro Alexandre de Moraes marca uma nova sessão virtual do plenário, que vai de uma sexta-feira até outra sexta-feira. Nesse prazo, os outros ministros podem mudar o voto, se for o caso, e ele pode juntar a sua decisão, ou ainda pedir que o julgamento seja presencial, o que pode levar ainda mais tempo. Então, aí está, pessoal, para os amigos que entraram em contato com o nosso canal. O ministro Alexandre de Moraes ainda não marcou uma data para proferir o seu voto, o chamado voto de Minerva. Como acontecerá esse recesso? Provavelmente em agosto ou só depois de agosto, tenhamos o voto do ministro Alexandre de Moraes. E como falamos no vídeo, nesse tempo, os ministros que deram seu voto podem também mudar esse voto. Quem votou a favor pode votar contra. Quem votou contra pode mudar seu voto para a favor. Até sair o resultado final, tudo pode acontecer. O ministro Alexandre de Moraes vai dar o chamado voto de Minerva. Mas nós vamos deixar a fonte desta matéria na descrição do vídeo. Hoje é domingo 27 de junho de 2021. Muito obrigado a todos. O ministro Alexandre de Moraes vai dar o seu voto.